Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games Lembra que ontem, segunda-feira, teve uma edição do jornal PKXD Contando pra vocês que... Receberíamos presentes grátis todos os dias durante 9 dias ao longo dessa atualização? Pois é galera, chegou o primeiro dia E agora eu vou mostrar pra vocês o primeiro presentão que nós vamos resgatar aqui na loja do game Então, primeiro de tudo, você tem que abrir aqui no maizinho, vai pra loja Deve estar aqui, ó, o que será que vem por aí? Bom, você vai gastar uma moedinha, mas garanto que vai valer a pena Quer dizer, eu acho que sim, né? Então, clicou aqui, aí você vai gastar uma moedinha E olha só que coisa doida Parece que é um dinossauro com quatro pernas e dois braços Calma que eu já vou explicar o que é isso aqui, ó Aí agora você vem aqui e ganha mais 1499 moedinhas Então é um prêmio duplo, é isso mesmo Tudo isso de moedinhas Bom, deixa eu abrir agora aqui pra mostrar pra vocês Eu diria que tá aqui em parte de calça Eu chutaria esse palpite Vem aqui na parte de calça Aí vem aqui Aqui! É isso mesmo galera Então basicamente o presente misterioso é uma calça Ela vai ficar tipo por dentro assim do dinossauro E aí as nossas pernas vão ficar assim por fora Como o meu tênis Peter Toys, ele é uma bota bem grandona Tá aparecendo aqui pelo pé do dinossauro, tá vendo? O meu tênis é maior do que um pé de dinossauro Vai vendo gente! Então a gente vem aqui, aí tira o tênis Aê! Aí agora de calça, ó Tá aparecendo só o pé do dinossauro É assim galera, daí faz de conta que essa daqui é a perna, né? Do seu personagem Mas na verdade a sua perna tá aqui, ó Dentro da fantasia de dinossauro Legal né? Bem embolado Tem umas fantasias assim na vida real E elas são muito legais Então ó, quando você caminha devagar O dinossauro também caminha devagarinho Tá vendo? Ó Ele vai na boa caminhando bem devagarinho E quando você sai correndo O dinossauro corre também, ó E aí você pode pular E aí o dinossauro que pula Gente, eu achei isso daqui muito legal Porque realmente parece que a gente tá montado no dinossauro É como se fosse um pé de montaria Só que não é um pé de montaria Vocês entenderam, né? Muito top, gostei bastante E mal posso esperar Pra descobrir qual vai ser o prêmio de amanhã Então faz o seguinte Se inscreva aqui no meu canal Peter Games Que logo logo eu volto Contando mais novidades sobre o PKXD E mostrando pra vocês sobre mais itens grátis E agora eu desafio você A clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela E vir comigo numa nova aventura Aqui no canal Peter Games Tchau Tchau